Olá, eu trago para vocês no Minuto Legal de hoje a importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 779. A unanimidade, o STF, declarou a inconstitucionalidade do uso da tese da legítima defesa da honra para justificar casos de feminicídio e de agressões contra mulheres. Se formos comparar, em legislações passadas, como é o caso das ordenações portuguesas, havia autorização expressa para que o marido que se sentisse lesado em sua honra pudesse matar a sua esposa e, eventualmente, o seu amante. Essa previsão, muito embora não esteja descrita no atual código em vigor, ainda assim era repetidamente utilizada em plenário de júri para justificar o assassinato de mulheres. Daí a importância dessa decisão que anuncia um novo paradigma de proteção às mulheres em sua dignidade, em sua integralidade, prevenindo e punindo casos de feminicídio e outras agressões. Música Música